Olá, nós estamos hoje, a Rede ANC está aqui na casa do ex-ministro Ciro Gomes, que nos recebeu gentilmente para a gente conversar sobre vários assuntos. É um prazer estar aqui, a Rede ANC está na sua casa. O senhor que foi ministro, governador do Ceará, deputado, é um homem que participou ativamente das mudanças do Ceará, através desse governo das mudanças. Então, para a gente hoje é um prazer estar nesse bate-papo com o senhor e eu queria começar a pergunta falando assim, o senhor estava numa grande projeção nacional. E o senhor já tem dito nas últimas entrevistas coletivas que o senhor está se distanciando do cenário. É realmente estar se distanciando? Olha, Sueli, deixa eu primeiro agradecer a você, dar as boas-vindas aqui na minha casa, para você, para toda a equipe da ANC. Vocês são dessas coisas que me fazem vibrar no Ceará. Uma iniciativa que começa humilde, modesta, enfrentando o poder econômico, enfrentando o poder político e tal, e estão conseguindo se transformar numa das redes de comunicação, eu já quero vê-los assim, multimídia, não só rádio, de confiança para o povo do Ceará. Porque a imprensa é um elemento vital para a democracia. Não existe democracia sem uma imprensa que dê voz a todas as correntes. E é o que eu vejo que vocês estão fazendo, enfim. E veja, a minha vontade é de não importunar mais os eleitores. Então, não tenho queixa. Eu, pelo contrário, essas eleições agora me machucaram bastante. Não pelo resultado, porque quem entra numa disputa tem que ter a humildade, e essa eu já aprendi há muitos anos, de saber ganhar, para não ser prepotente, não ser importante, não usar a vitória para perseguir adversários. E eu tenho um olho para trás, assim, fico feliz de nunca ter feito isso. Soube ganhar, soube trabalhar com humildade pelo Ceará, saí pela porta da frente com 84% de aprovação. Nunca mais quis voltar, porque acho que também era a minha tarefa criar novas lideranças. Por outro lado, o que aconteceu nas últimas eleições no Brasil e aqui, especialmente no Ceará, me machucaram profundamente. Trata-se não mais de questão eleitoral, trata-se de traição, de ingratidão, de coisas assim que machucam a gente. Mas, assim, eu sou um homem feliz, tenho muita fé em Deus, sou um homem abençoado por Deus, boto minha cabeça no travesseiro ou na rede e durmo em paz. Mas a faca ainda está aqui, espetada nas minhas costas. E pior que não é a dor da faca, é quando eu olho para trás, quem está segurando a faca são pessoas a quem eu dei vida política, até com sacrifício meu pessoal. O senhor está se referindo ao seu irmão? Estou me referindo ao Camilo Santana e ao Cid Gomes. Cada um deles tem seu valor, eu não faria isso porque é meu irmão ou porque escolhemos, enfim, mas eu não esperava jamais, sabe, jamais. Por tudo, por questão de respeito, de gratidão. Você não tem ideia, pode explorar aqui, assim, e a minha preocupação não é comigo, que eu volto a lhe dizer, eu durmo em paz. Eu, graças a Deus, não tenho nenhuma necessidade a ser saciada, sabe, eu tenho um plano de saúde, coisa que a esmagadora maioria do meu povo não tem, então eu posso me virar se houver o infortúnio de um problema de saúde, mas 90% do nosso povo pobre não pode, precisa da saúde pública. Sabe, eu já eduquei meus filhos e o noivinho que eu tenho eu posso botar em uma escola particular e não sei o que está, mas 99% do nosso povo não tem. Percebe? Então, eu me sinto um pouco responsável por essa guinada que o Ceará está sofrendo e é uma guinada muito grave. Nós agora estamos ouvindo falar, bom, nós estamos fazendo na minha casa por muito prazer, mas eu gostaria de estar no estúdio de vocês. E o estúdio está fechado há horas, mais uma vez, porque mais uma vez está faltando energia. E é uma esculhambação, faltando energia, periodicamente, os aparelhos do povo se queimando na periferia, queima geladeira, queima micro-ondas, queima o diabo por ascilação de energia. E o prestígio do Camilo, não sei o que e tal, não faz nada. Não foi para isso que nós fizemos. Você imagina, se você olhar para trás, o que é que nós, eu, o Tasso, fizemos com o prestígio que nós tivemos em algum momento? Castanhão, Porto do Pé 100, sabe? É uma muita coisa que nós fizemos e agora não está acontecendo nada no Ceará. Eu estou falando aí no Tasso, eu quero começar a partir daí. O senhor começou há 40 anos, há quatro décadas, junto com o governador Tasso Gereissati, a construir um novo cenário, um novo modelo de Ceará. Até então, sem credibilidade financeira, o funcionalismo recebendo com o Gonzaguetas, o Estado sem nenhuma credibilidade. Então, o senhor, ninguém pode negar que teve um papel relevante na reconstrução desse novo Ceará, um Ceará que começou a honrar seus compromissos. Então, eu quero que o senhor fale assim, o senhor fez essa trajetória, o Ceará avançou e agora a gente vê o senhor fazendo o caminho, voltando. O senhor deixa o plano nacional e eu estou vendo muito o senhor, as pessoas estão vendo muito o senhor nos municípios, no Estado, pregando isso, pegando o resgate desse projeto. Veja, eu estou preocupado porque eu me sinto responsável pelo que está acontecendo no Ceará por omissão. Omissão quer dizer o quê? Não fui eu que preparei a entrada do Cid e do Camilo na política? Eu que banquei com todos os riscos e tal e eu diria a você que não estou arrependido propriamente. Mas o que eles estão fazendo, mais o Camilo do que o Cid, o Cid, a minha condenação ao Cid é ingratidão. Eu, sabe, como é que, sabe, eu não gosto nem de comentar porque é um irmão meu, porque eu tenho muito amor, eu não consigo deixar de amar, acho que foi um grande governador do Ceará e tal. Mas o Camilo está implantando uma ditadura no Ceará, coisa grave, coisa muito grave. No momento que nós estamos conversando, por exemplo, me procuraram professores da UES, professores universitários que estão querendo, estão no movimento grevista, coisa que desde 81 não se ouvia falar no Ceará, por atraso de pagamento de benefícios, por arrocho salarial, reajuste abaixo da inflação, que há anos não acontecia no Ceará e que resolveram tirar um instrumento de democracia. E eu nunca bajulei ninguém, não, eu sempre fui um governante muito duro e tal. Mas, assim, imagina eu pedir na Justiça para demitir funcionário porque está fazendo greve. Isso está acontecendo hoje, no momento em que nós estamos conversando. Aí você tem o DETRAN, que tem um excedente de receita monstruoso em greve. Os professores em estado de greve porque desviaram 650 milhões de reais dos precatórios, dinheiro que veio o federal, condenado pela Justiça para pagar para os professores, eles pegaram e desviaram para outras coisas. E aí é o seguinte, por que o Ceará era o estado que tinha a maior saúde financeira do Brasil e agora sendo o mesmo céu abençoado pelo Cruzeiro do Sul? O mesmo chão seco e esturricado que a gente ama e agora está abençoado por uma boa estação de chuva, que eu espero que não se interrompa para poder churrer no pendão do milho e nosso agricultor poder colher uma boa safra, que infelizmente tudo indica que não vai acontecer. E o povo maravilhoso, a quem se dando a oportunidade, já foi capaz de provar qualquer vartudo. Por que agora o Ceará está de novo falando em atraso de funcionários, em greve, em confusão, em fechamento de fábrica? O que é que houve? Eles arrebentaram o estado. O senhor falou em greve. Quando o senhor estava em Juazeiro, há duas semanas, teve uma manifestação de professores. Um evento do Ministério da Educação aqui no Ceará para lançamento do Pé de Meia também houve essa mesma manifestação, nesse caso, com professores da UFC e agora os professores do Estado também estão nessa situação de Estado de greve. O que é que gera tudo isso? Eu vou lhe dizer que as pessoas não prestam muita atenção. Como é que a gente, como eu estava dizendo, o mesmo chão, o mesmo céu, o mesmo povo. Então, o que é que mudou? Vamos explicar. Quando a gente assumiu, eu tinha 25 anos, o Tasso não gosta que eu lembre as nossas idades, e tal, eu estou com 66 e ele está dentro do 77 e tal. E não é por saudade, de novo, eu volto a dizer, se eu morrer muito velho, ainda morrer trabalhando pelo Ceará, ainda vou morrer devendo. Tanta gratidão, tanto amor, tanto carinho que eu tenho, pelo respeito que eu tenho. Claro, tem gente que me fala mal que eu sou bocão, que eu sou... É para poder matar o carteiro para não ouvir a carta. Mas vamos lá. Quando nós começamos essa arrumação aqui, todo o dinheiro do Estado só pagava 75% de uma folha. E o funcionário estava atrasado três meses, entra um para o outro. Com o tempo, o Ceará parou de falar nisso e virou, por 15 anos, o maior volume de dinheiro investido em saúde, em educação, em segurança e tal, do Brasil. Se a gente dividir por cabeça, nós somos um Estado pobre. Mas o ajuste que nós fizemos, não roubando, não deixando roubar, deixando de lotear o Estado, porque, aí eu vou dar um nome para vocês, eu governei com 14, sei lá, 16 secretarias e já era muita. O Camilo já governou com 20 e tantas, já botaram mais secretarias. Agora, para atender os caprichos do Camilo e da falta de escrúpulo do Camilo e desse projeto de ditadura, minha irmã, eles criaram 17 secretarias de uma tacada só. 17 secretarias. Agora, tem secretário que assume hoje, sai amanhã, assume hoje, sai depois da manhã. E o pior é o seguinte, as 17 secretarias custam um bilhão de reais por ano. É B de bola que eu estou falando, um bilhão de reais. Ora, se eu boto um cara aqui de milhão de reais para o Cabo roubar, ali para o outro para o Cabo roubar, o outro ali para o Cabo roubar, o outro para o Cabo... E essa hipótese pode me desafiar, eu sou muito sério, muito responsável. Hoje, no Ceará, não se faz uma obra pública sem exigência de propina. E depois de fazer a propina na licitação, na dispensa de licitação, atrasa os pagamentos de todo mundo com pagamento atrasado, coisa que a gente acabou no Ceará. Aí, o seguinte, cadê o Ministério Público? Que é a pergunta que você faz e é a que eu estou fazendo também. Sabe para que tem servido o Ministério Público? Para perseguir a adversidade do Camilo. Claro que não vamos generalizar. Eu ainda estou na esperança de que a corporação, que é de gente muito séria, abra o olho, porque está se desmoralizando. O Camilo prometeu que o chefe da Procap, ou um deles lá da Procap, ia ser desembargador. E agora esse camarada está fazendo operações para arrebentar com os adversários do Camilo. O senhor falou recentemente no evento em Juazeiro, que foi isso que aconteceu naquela ação lá na gestão de Gleidson. Sem nenhuma dúvida. E também tem falado recentemente que em Crateus está havendo também essa perseguição. A gente não sabe ainda, mas os meus informantes, dentro do próprio Ministério Público, me falam, e assim, é isso verdade, prove, eu não sou delegado de polícia, eu sou um líder político, se ainda posso me chamar assim, ou um militante, não quero mais nem ser líder de nada, um militante que não tem rabo preso com ninguém, e que quer mostrar para o povo que eu, pelo menos, não tenho nada a ver com isso. Porque me inventaram o tal negócio dos Ferreira Gomes. Este Ferreira Gomes aqui nunca roubou um centavo de ninguém e nunca ficou calado. Outros roubando. Este Ferreira Gomes, eu falo por mim. Você não está dizendo que o outro Ferreira Gomes rouba, porque também acho que é uma pessoa honesta, mas que está calado diante desse descalabro do Ceará, para mim é um constrangimento e uma vergonha. Mas eu quero que todo mundo saiba. Então, repare, Pacajus, uma cidade importante do Ceará, perseguição política, bota prefeito, senta prefeito, sai prefeito. Adversário do governador, Camilo Santana, perseguido. Aí vai para Copiara, o amigo dele é que é o corrupto. Aí bota para fora o Sérgio, bota não sei o quê, bota para dentro, bota para fora. Iguatu, uma cidade importante, adversário, destruíram a cidade. Destruíram a cidade. Agora o Camilo, o operador desse esquema de roubalheira em obra pública, é o cara, e era líder do Bolsonaro na região, agora é do PT. Estão fazendo isso. Aracati, filha, era o líder do Bolsonaro no PT. O Gleidson, eu peguei agora o caso do Argemira em Barbalha, meu adversário. Eles caçaram agora quatro deputados do Ceará, duas mulheres, entre eles o deputado mais votado, são todos os quatro meus adversários. Estou falando, todos os quatro meus adversários. Mas isso não se faz. Sabe por que o cara é adversário? O cara vai tirar o mandato que o povo deu. E sabe qual foi a razão? Vão tirar duas mulheres eleitas, a pretexto de que eles não cumpriram a cota de mulher na eleição, e vão botar quatro suplentes de homens do lado do Camilo. Aí a desembargadora, por isso que eles ficam zangados, porque eu não tenho um rabo de palha. A desembargadora, que foi a relatora do caso, eles nomearam na cara da freguesia para um cargo na Arce, que chama Camila e de tal. Percebe? Essas coisas estão erradas. Isso faz muito mal ao Ceará. Muito mal ao Ceará. O senhor pontuou alguns municípios, especificamente no município de Crata, é os que também têm essa coisa. Existe o fato de a senadora agora, suplente de senadora agora nomeada, ser de lá, e também existe especulação de que ela tem interesse político no município. Assim como o senhor citou nos outros, o senhor acha que em todos esses, onde alguém incomoda politicamente, está a ver nessa orquestração? Ninguém duvide disso. É um esforço de ditadura. A grande imprensa de Fortaleza está toda na base, um outro bilhão, um bilhão é para repartir com os 17 secretarias, não, o outro bilhão o Camilo repartiu com os grandes órgãos de imprensa da capital, para também ficar tudo amordaçado, tudo silencioso, é presente em todo assunto da justiça, tudo que tem e tal, os desembargadores estão zangados já, eu sou amigo da maioria, a maioria esmagadora são homens muito sérios, e mulheres muito sérias, e estão incomodados, porque não tem um assunto que eles possam julgar em paz, sossegados, equilibrados, como tradicionalmente são. Isso não quer dizer você não conversar, apresentar o argumento, é normal. Estou falando de pressão, ameaça, constrangimento, aliciamento espúrio, mandar o Estado postular, por exemplo, contra a Prefeitura de Fortaleza, que é outro problema que nós estamos tendo. Então, repare, vamos pegar a Crateuza, talvez seja, no momento, o que mais me choca nessa falta de escrúpulo dessa ditadura que o Camilo Santana, com essa carinha de bom moço, gente boa, me enganou também. Então, quem quiser enganar, estiver enganado, o mais enganado fui eu de todos e tal, porque quebrei todas as arestas por ele, defendi, a mulher enrolada até o gogó em compra de voto na eleição de barbalha, quem foi que ele procurara, os dois procuraram para resolver o problema como advogado e conversar com um e acertar com o outro e resolver o problema e tal, até chegar no julgamento. Fui eu. Sabe, quando o Eunício ameaçou trazer um assunto gravíssimo da vida pessoal dele e tal, que se os povos soubessem, eu não quero eu ser o portador disso, mas quem foi resolver essa parada também fui eu, problema dramaticamente grave, que acaba com essa imagem de bom moço, sabe, de feminista e tal, acaba, liquida, mas fica aí para, enfim, para a consciência dele e tal, porque eu também não quero entrar nesse nível e tal. Mas o Eunício usou isso, quem foi resolver o problema fui eu, o Lula apoiou o Eunício, percebe? Agora, Crateus, veja, eu tenho me lembrado muito, Sueli, você é uma pessoa muito inteligente, de um imperador romano, ultraditador, chamado Calígula. Esse Calígula era uma espécie desse, poderosíssimo, ninguém podia dizer nada contra ele, ele fazia e acontecia em Roma e tal. E ele estava muito incomodado com os cristãos, ali eram os anos 30 depois de Cristo e tal, estava começando a ferver o cristianismo em Roma, na contramão da coisa. E ele queria um pretexto para matar indiscriminadamente, homens, mulheres, crianças e tal, inclusive botando no Coliseu para os leões comerem, uma coisa bárbara. E aí ele mandou tocar fogo em Roma e botou a culpa nos cristãos. Pois bem, esse cara estava tão poderoso, tão importante, tão sem contraste, como infelizmente parece que o Camilo está se vendo aqui, que resolveu nomear o cavalo dele senador. Isso é mal comparando, claro, né? Então, o cavalo dele se chamava Incitatus. É bom que a rapaziada aí vê na internet Incitatus o cavalo do Calígula. Pois bem, para humilhar o Senado e para ele dizer que quem mandava era ele e acabou-se, ele nomeou o cavalo dele senador. Mal comparando, não é um cavalo, nós estamos falando de uma pessoa, portanto, eu pergunto, com todo respeito, qual é a obra, qual é a realização, qual é o preparo que a dona Janaína tem para ser senadora da República na marra. Porque se apresenta que foi eleita senadora, não foi, não. Camilo botou ela, depois de enganar todo mundo, e ela também, que ia ser deputada federal, para ela testar, podia começar ali, prestar algum serviço público. Até aquele momento, ela só fez serviço particular do Camilo. E serviço particular, sim, é o harem, sabe, são os eunucos, são as meninas do entorno e tal. Ela sempre foi encarregada desse serviço. Estou falando disso com dor. Mas, assim, aquele lugar ali, o Senado, é onde a gente resolveu a parada do Porto do Pecém, é onde nós resolvemos a parada da ZPE do Ceará, é onde nós resolvemos a parada da Transposição de São Francisco, é onde nós resolvemos a parada do Castanhão. Estou falando coisa grave. Ali já foi o Vigílio Tavra, percebe? A quem o Ceará deve e o Ceará moderna, planejamento. Estou falando nem de amigo, não, estou falando da história do nosso estado. Aquilo ali foi o lugar de Mauro Benevides, presidiu o Senado, sabe? Teve influência central na Constituinte de 88, um homem que era respeitadíssimo pelo Brasil inteiro. Aquele ali é o lugar de Tasso Gereissati, que não é mais só um líder do Ceará, não quer mais também, como eu, disputar a eleição, mas o Tasso Gereissati é um respeitado do Brasil inteiro. Foi a quem se chamou e ele montou a equipe que fez o Plano Real. Estou escrevendo sobre isso agora 30 anos depois. Aí você vai uma pessoa que nunca deu um dia de serviço, não tem uma realização, não, mas e as obras que ela levou para Crateus? Desculpa eu dizer, cada obrinha dessa aí o irmão dela levou uma ponta. Sabe, não tem uma empresa, uma coisa que não sabe o que eu estou falando na verdade aqui. O irmão andava até pouco tempo com a tornozeleira eletrônica, condenado como um 71 que é estelionato, roubo. Roubo, tecnicamente, roubo é com violência. Ele é na lambança. Aí diz que o outro parente está enrolado com narcotráfico enquanto o nosso povo está apavorado com o negócio de facção criminosa e narcotráfico. É isso mesmo que nós vamos fazer? Levar para o Senado, para o capricho do Camilo Santana? Eu devia ficar quieto. Não tenho mais nada com isso, mas eu me sinto infelizmente responsável por pelo menos tentar abrir o olho do povo. O senhor falou, o senhor voltou a Roma, falou uma citação e um fato romano e eu vou citar um que o pior inimigo é o que já foi amigo. Tinha. Porque assim, o senhor durante muitos anos e muito tempo caminhou juntos. Não, eu digo mais, eu sou responsável sem querer ser mais do que eu sou, não sou ninguém. Mas deixa eu lhe explicar. Eu meio que dividi as tarefas. Sabe quantos cearenses tiveram a chance de disputar a presidência da república na nossa história? Nenhum. Graças à força que eu adquiri aqui junto ao meu povo, ao povo cearense, eu disputei a presidência da república quatro vezes. Você não tem ideia você chegar para um partido, uma organização, deixar um, acaba de um estado pobre, pequeno, como o nosso, virar candidato a presidência da república, acaba tem que valer por dois, por três, por quatro, enfrentar preconceito, toda hora. Você sofreu muita retaliação. Discriminação toda hora. Se você chega lá para o sul, o cabra chama você coronel, só porque é do Ceará, é coronel, é não sei o quê. Como não pode me condenar por corrupção, não pode me condenar por incompetência, invento então as outras coisas, que eu sou bocão, que eu sou estourado, então está tudo bem. Eu vou morrer honrado porque nem meu adversário me chamou jamais de corrupto, que de fato eu não sou. Nunca respondi por uma inquérito, nem passei absorvido, coisa que os meus ilustres amigos aí não podem dizer, só do Camilo. Aí o seguinte, então como é que foi isso? Era inimigo? Não, não é inimigo. Eu simplesmente me agarrei na luta lá atrás e deixei acreditando que estava em boas mãos a tarefa de governar o Ceará, até porque eu achava que se eu ficasse aqui sombriando, não ia nascer um líder. E eu não sou, não tenho essa vocação. O senhor estava preparando novas lideranças para o Estado. E ele é uma delas. Por que que é Camilo? Camilo tinha disputado a prefeitura de Barbalha duas vezes, tinha levado uma pisa grande. Duas vezes. O pai gerou grandes frustrações porque quebrou a secasa lá, ainda agora que eu estive no Juazeiro, me trouxeram um documento, reclamando ainda de direitos dos trabalhadores 50 anos atrás que ainda estão enrolados e tal. Enfim, teve um, sei lá, enfim, negócios ruins e tal. Mas o Camilo perdeu as eleições lá. Como é que a gente escolhe o Camilo para ser governador? Minha preocupação com o Ceará. Lúcio Alcântara de São Gonçalo, Tasso Gereissat de Fortaleza, eu do Sobral, o Cid de Sobral e o Cariri sentindo discriminação e tal. Eu digo, nós precisamos preparar uma liderança do Cariri. Tentei que fosse o Zé Arnô, acabou se perdendo no caminho e tal. E achamos o Camilo. Quando pegamos o Camilo para examinar, começou assim, seis processos por improbidade no escândalo dos banheiros. Quando ele era secretário da cidade? Da cidade. Aí eu fui atrás. Ele não roubou nada ali não. Mas deixou roubar. Mas assim, você fica com vontade de não ver cabelo em ovo. É, o senhor defendeu ele nesse momento, né? Quando o Cid diz que quando eu tenho amigo, o amigo não tem defeito. E quando eu tenho adversário, o adversário não tem qualidade. Não é bem assim. Eu fui examinar o assunto a pedido, né? E olhei o Camilo o seguinte. Veja, quem estava roubando nos banheiros, na época, o presidente do Tribunal de Contas do Estado. O que o Camilo foi? Frouxo. Deixou. Com medo e tal. Aí, fui lá eu mostrar desembargador para o desembargador. Junto com o advogado dele, hoje desembargador, doutor André, uma pessoa de valor, pode dar esse testemunho. Fomos de um em um. Nós falamos, olha, o Camilo nunca pegou nada, nunca roubou nada e tal. Fui limpando um processo, dois processos, três processos, quatro processos, cinco processos, seis processos. Limpamos. Percebe? E eu tomando conta das coisas lá fora. Mas comecei a ver e falar para ele. Quando ele fez o acordo com as facções aqui para dividir os presídios, eu fui a ele. Isso está errado. Facção, a gente tem que cortar a cabeça. Cortar a cabeça. Cortar a cabeça. Porque se deixar, vão acabar com a autoridade. aqui como já fizeram no Rio de Janeiro. Não. Passou por cima da minha palavra e fez o acordo. Hoje o Ceará fica sabendo que as facções criminosas hoje controlam o sistema prisional do Ceará. Por quê? Não era nem de má fé. Era todo dia morte. Dois, três, quatro mortos por semana. Aí todos separaram um presídio para cada facção. Como é que faz esse cadastro? Se acertaram com os caras. Pronto. Agora não tem mais morte dentro dos presídios. A morte está na casa do povo trabalhador brasileiro ou cearense. Essa segurança eu acho que é a maior preocupação. Acima de emprego, de qualquer coisa, é a vida. Que hoje, infelizmente, no Estado tão maravilhoso quanto o nosso, a gente vive com medo. Principalmente eu, mulher, qualquer pessoa vive com medo em qualquer área da cidade. Mas essa história da segurança, o Estado, a época do governador Lúcio Alcântara, a estrutura de segurança do Estado, não fazendo crítica ao governador, mas era uma estrutura muito precária. Eu já era repórter nessa época, era asparatida no prego, não tinha combustível, não tinha efetivo policial nos municípios, não tinha papel, material de expediente para as delegacias funcionarem. Entra o seu irmão, Cid Gomes, que eu acho que foi um maravilhoso governador, entra com aquele projeto Ronda no Quarteirão. Eu acho que, no momento que o crime estava saindo da região sul e sudeste vindo para cá, eu acho que tem que ser feita essa crítica também sobre esse modelo, modelo comunitário, quando eu acho que deveria ter sido uma polícia mais ofensiva, ostensiva. Não, veja. Não sei, assim, de lá para cá, a gente se sente refém. As pessoas, chega o ponto que crianças, adolescentes são assassinadas simplesmente pelo cruzar de uma rua. Está desse jeito, não só na capitã. Como é que a gente chegou a isso? Veja, exatamente a sua análise é correta. Quando o CID assume o governo, praticamente, era esse cenário que você dava. Aqui era um cenário desastrado, era gol, pneu furado, não sei o que e tal. E o CID se comprometeu em tentar um novo modelo de polícia. Nós não inventamos isso. Esse modelo funcionou em Córdoba, na Argentina, que é um estado maior e mais importante do que o Ceará é para o Brasil. E aí nós pegamos todo o estudo que aconteceu lá e montamos isso. Então, você, a casca do programa Ronda do Quarteirão é um pouco essa impressão que você tem, que é uma polícia mais cidadã, comunitária e tal. Mas, na prática, não é bem isso. É um sistema em que essa casca comunitária estabelece uma intimidade com a comunidade. Cada família tinha um imãzinho de geladeira com o telefone da viatura e que ia atender. E aí os policiais eram os mesmos no enrodízio para cada setorzinho, não sei o que está. A viatura tinha a câmera para frente e para trás e áudio dentro. Você podia desligar a viatura a partir de uma central de comando que foi uma grande coisa tecnológica que o povo nunca soube por trás. Conexão com câmeras para identificação criminal em tempo real de uma pessoa. O cara bota o celular e já sabe a fotografia e o computador da polícia já disse, pega que esse daí tem um mandado e é aberto em prisão. Isso tudo nunca foi divulgado direito. Mas isso aqui era a ponta de lança de um sistema que vinha para trás com outra ostensividade. Por exemplo, o serviço de inteligência. O serviço de inteligência, por exemplo, praticamente aniquilou o crime de sequestro no Ceará. Não preciso que eu explique por quê, porque ainda está funcionando e tal. Roubo de carro despencou. O que é que explodiu? O narcotráfico associado às facções criminosas do Sul e Sudeste que vieram para cá e aí nessa fase o que é que faz? O Cid enfrentou um motim, se rendeu ao motim contra a minha opinião, que na minha opinião era para ter reprimido com dureza. Se eu fosse o governador eu teria reprimido com muita dureza. Já aconteceu lá atrás. Estava eu junto do Tasso Gereissat. Houve enfrentamentos aqui terríveis e nós estabilizamos a autoridade. E fazer um grande esforço de inteligência policial e dizer o seguinte, olha, no Ceará a facção não entra. Deixaram. Deixaram entrar agora minha irmã. Está duro, está difícil. Mas é preciso fazer. É preciso fazer. Eu mesmo estou andando na periferia de Fortaleza e no interior. Agora estou tomando pé de novo da situação. Eu estou chocado. Eu não queria ser governador um dia para viver o povo do jeito que está, apavorado, se que faz um conjunto habitacional, no dia seguinte a facção toma o apartamento das pessoas e ninguém faz nada, nem sequer uma declaração. Outro dia fecharam aqui o pirambu todinho, porque morreu um cabo da facção criminosa lá no Rio de Janeiro, sendo daqui do Ceará, decretaram três dias de luta oficial e quem fez o cortejo do corpo e a segurança do corpo foi a polícia do Camilo. É o fundo do poço. Mas isso não está aí no céu, não. Isso está se entranhando na política. Então, eu não sei, não tenho provas e tal, mas me disseram que é um aparentado da nossa eminente senadora que comanda essa estrutura lá pelo Crateus. O crime organizado está entrando na política. É isso. Ele não entra assim, você é bandido, assine aqui que você é bandido. Não, ele começa a fazer essas conexões, né? E aí está o terror na comunidade, não deixa o vereador entrar, porque o vereador fica quietinho, não briga e começa. É assim que no Rio de Janeiro apodreceu tudo. Está começando a acontecer no Ceará. O senhor está com... O senhor fala coisas muito sérias, muito graves. Todas muito graves, é. contra Camilo Santana, contra a senadora Janaína, a família dela, contra... Provas eu tenho do irmão, tá? Do irmão eu tenho as condenações, tenho a notícia da coisa. Já fui informado que tiraram a torneza eletrônica. Então, ele estava com a torneza eletrônica, não está mais. E o que é que acontece? A máfia vive de uma lei chamada omerta, em italiano. O que é omerta? É a lei do silêncio. É a lei do silêncio. Então, é o seguinte, quem tem que abrir a investigação sobre isso, infelizmente, não sou eu, porque não tenho as ferramentas. E a história do Camilo é assim, manda processar quem fala alguma coisa. Aí, bota no jornal que processou a mim, não fui processado por nada até agora. Mas o que eu estou dizendo exige uma investigação. Exige uma investigação. É ou não é verdade que o irmão da cidadã, que o Camilo fez senadora, como o Calígula fez o Carvalho, senador, sem prestar serviço público nenhum, tem um irmão condenado por várias sentenças, 12 sentenças por estelionato, que é enganação, roubo, etc, etc. Roubo não no sentido técnico da palavra, no sentido do desvio de dinheiro dos outros. É ou não é verdade que ele está fazendo a mediação de obras na região de Crateuso? Alô, Procap, só vale para os adversários do Camilo? Vocês estão desafiados a investigar isso. No caso, o senhor questiona a ação do Ministério Público, o Ministério Vultal, isso com relação a esses casos? Eu estou constrangido, é com a coincidência, eu vou ficar aqui na ironia, desagradável de só ter notícia de atuação em adversários do Camilo. E, para mim, chega uma explicação. É que o Camilo teria prometido a um elemento da Procap, que eu não sei quem é, que ia ser desembargador. Nós vamos já já ver se tem aderência ou não. Percebe? Agora, é constrangedor a gente dizer o seguinte, por que esses fatos estão graves? Como é que alguém diz assim, não se faz uma obra pública no Estado do Ceará sem exigência de propina? Isso é uma fase muito dura de um ex-governador, ex-ministro, um cara, eu sou sério. Em vez de me calar, constranger, ameaçar de me processar, por que não investiga? Tem a SOP, a SOP, a Superintendência de Obras do Ceará. Por que não pega a lista de obra, compara quais são as obras que foram contratadas sem licitamento, licitação, compara os valores, por que a sede do Tribunal de Justiça do Ceará foi contratada quase 50 milhões de reais sem licitação? Por que é a mesma empresa que aparece acolá, aqui e aqui, acolá, e a mesma que aparece numa delação premiada fazendo coisas, suspeições comigo, que foi tratado essa Polícia Federal aqui em casa? Que o Tribunal viu que era tudo molecada, que não tinha nada a ver com coisa nenhuma, não sou funcionário do Estado, nem as pensões que eu tinha direito eu aceitei receber, por que? Camilo Santana, porque é isso, é o bonzinho na frente e por trás minha irmã, é Calígula. Voltando para um pouco, para o Racha, o senhor estava dentro do grupo com o Camilo, que hoje é seu adversário, com o seu irmão, Roberto Claudio, que tinha sido um dos melhores prefeitos de Fortaleza, acho que depois de depois de Virací, eu acho que é incontestável, que foi muito Fortaleza, deve muito a Roberto Claudio, e naquele momento houve essa ruptura. A partir daí, foi a partir daí que o senhor teve um outro olhar para a figura Camilo Santana? O olhar mais radical vem daí, mas assim, antes o meu ambiente era interno, compreende? Eu não vou me absorver, não estou dizendo que um dos responsáveis por esse monstro que foi criado no Ceará sou eu, o maior responsável sou eu. Mas o senhor não reconhece o Camilo, independente da inimizade que houve entre vocês, que ele tem realmente grandes obras no Ceará? Se você apontar uma, fure meu olho com ela. É simples de dizer qual é a obra. Repare, o Camilo fez um governo de descontinuidade da obra do CID, que o adversário do Camilo não sou eu não, o adversário do Camilo é o CID. O CID trabalha, o Camilo trabalha para destruir a memória do CID, a obra do CID, a menção do CID e o CID sabe disso. Apenas acovardou-se porque ele está poderoso demais e eu, nós tivemos essa conversa, e eu disse, pois você se acomode que eu vou lutar porque eu quero morrer com o respeito do cearense. Vota, não quero mais importunar ninguém, não quero mais ser candidato. Mas repare, vamos lá, obra número um, Centro de Formação Olímpica do Ceará. Dizem que foi gasto ali um meio bilhão de reais. Sabe o que é essa obra? Era para a ideia o seguinte, como é que nós vamos tomar a juventude da mão do narcotráfico? Escola de tempo integral, esporte de alto empreendimento e tal, não sei o quê. Então o Centro de Formação Olímpica top no Brasil foi construído para esse que está fechado há nove anos. Meio bilhão de reais. Turismo profissional, hotel, de forma, um hotel escola e tal, fechado, durante sete, oito anos, o Camila agora passou para a Fé Comércio, que depois a gente vai ter que examinar também esse negócio de Fé Comércio e agora a Fé Comércio está entranhada na política e comprando todo mundo e não sei o quê e tal. Mas está ali, vocês são repórteres, vão investigar. Está lá na frente do hotel do Marina, ali e tal. Vamos lá, o aquário é um escândalo. Duzentos milhões de reais ali empatado virou um esqueleto. Mas começou no governo do CID. Não, estou falando das obras que o Camilo parou do CID. Centro de Formação Olímpica, o CID que fez, está abandonado. O hotel CID que comprou, está abandonado. Estou falando só coisa grande, o aquário. Qual é a intenção do aquário? A intenção do aquário é fazer o turismo ser de família, em vez de turismo sexual, turismo de família, turismo de lazer, retenção de dois dias mais do turista na cidade, com mais de 300 dólares de gasto por turista, gerando emprego para garçom, para táxi. Os taxistas estão brigando para o passageiro, porque nós tínhamos 48 voos semanais e acabou para menos de 10. Estou falando concretamente, pega o IBGE, a indústria Ceará, que era a que mais crescia no Brasil, é a que mais cai no Brasil. Fecha uma, fecha duas, fecha dez. Estou olhando, veja bem, já elegeram. Acabou-se, está feito. O que você acha que está tendo descontinuidade na política da FDI? Completamente. Deixa eu lhe dizer, a Guararapes, foi a última grande indústria em Fortaleza, tinha quase 3 mil pessoas no auge dela. Fechou e foi-se embora. Fechou e foi-se embora. O grupo da Cota, foi incentivado, não sei o que e tal, foi-se embora. a Abro-Grandene já teve 26 mil operários em Sobral, está com 14. E olha lá, se for embora, acaba Sobral. O grupo Gerdau passou seis meses agora parado. Estou falando os nomes, o grupo Aéreos, que faz essas... É o maior empregador do PSEM. Já está com um terço dos trabalhadores que tinha. O saldo de emprego agora, 87% dos empregos foi gerado em Fortaleza. O interior todo sendo destruído a empregabilidade. Se isso for verdade, nós precisamos parar e botar o olho, a barba de molho. Eu só quero repisar o seguinte, que hora foi que eu vi? Então, eu tinha essa coisa, eu estava na luta nacional, tinha aqui os defeitos, eu dizia na lata. Essa coisa dos presídios, eu falei para ele. E assim, foi conduzido por uma queridíssima amiga minha, professora Socorro França. Então, meu ambiente não era público, porque eu tinha diálogo direto. Olha o que aconteceu. O Camilo não se dignou a me dar um telefonema para dizer o seguinte, olha, eu não vou mais cumprir o compromisso de apoiar o candidato do PDT. E quem era o candidato do PDT? Não era o meu, não. Nós pegamos quatro pretendentes, fizemos dez seminários, um deles em Crateus, dez seminários ao longo de um ano, chamando o povo do Ceará para nos ajudar a escolher, para não ser negócio de botar o que eu quero. Ferreira Gomes, nunca fiz isso. Nunca fiz. O Roberto Claudio, que era o maior prefeito da história do Ceará, de Fortaleza, o maior prefeito disparado. como em matéria de realização, tinha mais condição prática do que o Juracir, e que foi meu vice, meu parceiro e tal. Então, não tem comparação. E fizemos, e estava lá o Mauro Benevides Filho, que é talvez o maior cérebro do nosso, do nossa política no parlamento, e estava lá a Isolda, que nós trouxemos também para fazer e tal. E no fim, foi clara a preferência pelo Roberto, por causa do carisma e tal, e da obra dele. Aí quebra a palavra. Não se dignome, dá um telefonema para dizer, não vou mais cumprir a palavra, não vou mais apoiar o candidato, porque se não for, aí começou pelo jornal, vai ser candidato, não sei o que, e é sempre por intermédio do Guimarães, que ficou muito conhecido com esse negócio, desse escândalo de dólar na cueca e tal, que é quem controla hoje, por exemplo, toda a estrutura da educação do Ceará, que está indo para o brejo. Aí, pois é, acabou a brincadeira, não tem mais ligação para falar direto, eu agora vou falar em público. É isso que aconteceu. E aí, minha irmã, depois que briga, aí vem como o corno, que é o último que sabe, toda notícia vem para mim, documento, papel, escolha ambação, e eu fico sufocado, porque a minha mulher diz assim, sai disso, e a minha vontade é largar isso, isso é muito chato. Eu só acho que essa ruptura tem a ver com a tomada de rédea através do, hoje, senador Camilo Santana, ministro, para ele se habilitar como chefe político do Ceará, sem dúvida, o que era natural para ele, porque eu cumpri a minha tarefa. E ele, mais do que ninguém, é prova de que eu não quis fazer raiz. E ele teve uma excelente aceitação, ele foi um... Por duas razões, não é por obra não, você falou em obra, mas eu desafiei, me mostre uma obra. Então, você tem... A gente pode falar da obra humana, que na pandemia ele... A obra humana foi a pandemia, em que ele, na verdade, levou... E também teve escolas profissionalizantes, ele ampliou bastante nos municípios. Ampliou bastante? Quantas são? 100. O Cid fez 270. Percebe? Ok, mas assim, o que é que ele inovou? Ele deu continuidade às coisas todas, que era o grande compromisso dele. Eu não estou desfazendo, não. Eu apoiei. É, eu só apoiou. Apoiei, sim, mas não é apoiei. O Lula apoiou o Eunício. O Eunício estava com a história feita. Dei a entrevista para todo mundo, dizendo que foi eu que tomei a eleição dele. Na verdade, não foi eu que tomei a eleição dele, eu simplesmente fiz o que eu fiz agora. Desci para conversar com o povo. Desci do meu apartamento, do meu conforto, da minha tranquilidade, para ir conversar com o povo. Dizia, olha aqui, não é possível. Sabe, o Eunício Oliveira governar o Ceará, mas e agora? E aí, resultado? O Camilo quebra o compromisso, sabe? Tinha querido, vim aqui, ele, nesse sofá, que ele, mas o pai dele, é o Doro Santana, para dizer que ia sair do PT quando o Lula foi preso. Eu disse, não faça isso, você é muito jovem, quem sai de navio afundando é rato. O Lula está sendo, tem mil culpas, de fato, está atolado na corrupção, mas não está tendo o devido processo legal. Isso tudo vai ser anulado, as coisas vão virar, então fique quieto e tal, que a sua hora vai chegar lá na frente. Nem um telefonema. Sabe, que homem faz? Olha, não quero mais andar com você, estou tomando o caminho agora, desculpe, muito obrigado pelo que você fez por mim, mas eu quero, para meu futuro, eu quero agora ser lulista. Tá bom, seja lulista. E foi o Lula operando. E por que Cid Gomes seguiu esse caminho, não ficou ao seu lado? Eu vou lhe repetir, embora doa muito para mim, o Cid acha que o Camilo está forte demais e que é melhor se aceitar. E eu acuso o Cid de não ter espírito público, porque é verdade, o Camilo está muito poderoso, muito, muito forte, muito poderoso. E eu não tenho medo do poder e nem necessidade de nada no poder. E agora a gente está caminhando para a eleição, agora em outubro, e como é que vai ser essa correlação aí nos municípios e também especialmente em Fortaleza? O pau vai cantar. Pelo que eu estou sentindo, o pau vai cantar e não é tanto comigo, não. Porque o que está acontecendo em Fortaleza é a ideia do poder total. Então, o PT de Fortaleza, você pode gostar ou não gostar, mas tinha a maior liderança do PT na capital é a Luiziane Lins. Volto a dizer, gosto ou não gosto, ela tem uma história de valor, mulher, o Camilo tem mania de qualquer crítica que você faz, por exemplo, para a Isoda, problema de machismo, agora para a senadora em citatos e tal, é machismo. Não, a Luiziane, naturalmente, se você fizer uma pesquisa, que eu faço semanalmente e tal, a Luiziane é a maior liderança do PT. O Camilo partiu para cima para liquidar a Luiziane e não é só liquidar, derrotando, é desmoralizar, o jogo sujo, a compra de delegado, sabe, filia o chefe do Bolsonaro em Aracati porque o Zé Ayrton do Aracati tinha um votinho aqui nos delegados e tal, e a Luiziane parece que está fazendo igual ao Cid, sabe, esqueceu o passado de guerreira, de lutadora dela e está engolindo. Eu vou resistir. Eu lembro o senhor falando do passado de guerreira, eu era repórter política e na eleição de Luiziane, primeira vez para a prefeitura, ela ficou só. Só quem estava com ela era Nelson Martins, era o professor Pimentel e acho que Arthur Bruno na época. Todo mundo do lado do Inácio Arruda. O Lula pediu o voto para o Inácio Arruda. Teve até o movimento Sou PT, voto Inácio, voto no Marina Parque. E ela, eu lembro bem, no Gritos Excluídos em setembro, ela tinha 7% e ganhou a eleição. E assim, todo esse capital político dela, essa história dentro do partido, não estou dizendo que ela é a melhor candidata. Não, nem eu estou dizendo que ela é a melhor, ela é minha adversária. Ela é uma histórica do PT, né? Eu estou dizendo aqui uma coisa, ou é verdade ou é mentira. Se você pegar uma pesquisa, critério, a Luiziane é a candidata mais competitiva do PT. Nesse momento, ela é a candidata mais competitiva, se recuperou, a memória dos desastres que aconteceram na coisa dela, pelo contrário, foram substituídas por coisas positivas. Essa característica verdadeira de ser uma lutadora, uma guerreira, a população tem essa memória dela e tal. Pois bem, está sendo trucidada sem qualquer consideração ou respeito por esses métodos aí. E aí, para fazer o quê? Para lançar um quadro do PT mais qualificado? Não. Para lançar um cara que o Camilo tirou do PDT, ontem, que é presidente da Assembleia, quebrando um compromisso, porque só é presidente da Assembleia, porque pertenceu ao partido majoritário, o Camilo queria fazer o Acrísio, presidente da Assembleia, eu, Ciro Gomes, disse, não pode, você não pode fazer, ora, assunto interno, você não pode fazer um partido de cinco deputados quebrando uma tradição de um partido majoritário indicar. Escolha dentro do PDT o candidato do Camilo. Escolheu o Evandro dentro do PDT e tirou o Evandro do PDT, quebrando a lei, mas garantindo que o cara vai poder ser candidato do PT no dia seguinte que sai. E qual é a biografia do cara para ser prefeito da maior cidade do Nordeste, do maior PIB do Nordeste? Um cartola de futebol que liquidou o Ceará Esporting Clube com superfaturamento e subfaturamento de venda e compra de jogador, com negócio de clube e torcedor. Não, não acontece essa história todinha para o povo. E o Camilo que vem explicar aqui por que ele está querendo fazer esse cara que quebrou o Ceará, tirou o Ceará da primeira divisão para ser o prefeito da maior cidade do Ceará, ou do Nordeste brasileiro. Mas ele tem feito um trabalho que tem ganhado destaque como presidente da Assembleia. Explique esse destaque. São várias ações de projetos sociais, não é assim? Porque a Assembleia é um parlamento, não é um executivo, né? Isso é um desvio de finalidade. Alô, Ministério Público. Em qual lugar do planeta Terra o poder legislativo distribui eletrodoméstico e quem tinha? Mais uma vez, isso provoca o Ministério Público. Não, eu estou provocando porque quem é encarregado de vigiar o interesse público, os interesses difusos, a moralidade, a probidade, é o Ministério Público. Porque o judiciário é inerte, ele só pode agir depois de provocado. A minha pergunta é, em qual parlamento do planeta Terra, você tem, contratando sem licitação, firma para fornecer comida e a Assembleia só vê a pobreza e a miséria na capital. Crateuso, ou Juazeiro, ou Sobral, já recebeu alguma coisa da ação social, da coisa? Isso é clientelismo, isso é corrupção, isso é improbidade. E isso é o homem que o Camilo quer fazer prefeito da capital. Não vai só por sobre o meu cadáver, é político. Pronto, a gente vai encerrar, porque a gente já está com a hora de gravação, o senhor quer fazer alguma... Não, agradecer a você, e assim, talvez é o seguinte, veja, eu falei coisas muito sérias e graves aqui, ouvir essas coisas não é agradável para ninguém, falar também não é, não tenho prazer nenhum com isso. Agora, eu me sinto responsável, eu não quero mais disputar voto, não pretendo mais disputar eleição nenhuma, mas eu, mesmo humildemente, eu sou o responsável por ter feito a vida política do Cid e do Camilo virar o que for. E eu não quero que ninguém duvide de que eu estou do outro lado, vendo o meu Estado sendo corrompido, loteado, destruído, a economia indo para o vinagre, sabe, faltando energia, atraso de funcionário, greve de servidor, etc, etc, isso daí é o que acontecia antes da gente entrar na política. Então, eu me sinto obrigado, moralmente, sabe, a dar esse testemunho. O que você vai fazer com ele, meu irmão? O problema é seu, espero que Deus lhe ilumine, lhe proteja, porque eu sou preenho de gratidão ao povo do Ceará, mas não me faça ficar calado diante disso, senão me sentiria cúmplice e cúmplice eu não serei. Muito obrigada, ministro, por você receber a gente, é um prazer, estamos de portas abertas sempre que o senhor quiser, visite a rede ANC, porque nosso papel é esse, ouvir todos os lados, estar em todos os municípios onde a grande mídia não entra, a rede ANC está lá, no qualquer pequeno município, num distrito a gente está lá. Perfeito, a propósito na ditadura, um grande jornalista cearense, talvez o decano dos jornalistas, também foi coagido, porque publicou que a ex-primeira-dama, a mulher do Camilo, botou 267 mil reais para comprar pão, percebe? de novo, comprar pão, 267 mil reais, aí o jornalista, o Edson Silva, eu liguei para ele para me solidarizar, então, decretar a ilegalidade de greve, perseguir crítico político, caçar mandato de deputado de oposição, violentar a dignidade de prefeitos que estão trabalhando, manipulando instituições tipo o Procap no Ministério Público, e que tipo de coisa nós queremos para o Ceará? É isso? Ok, façam isso se quiserem, vocês é que mandam, afinal de contas. Pois, muito obrigada, é isso, se acontece no Ceará, vira notícia aqui, na rede ANC.